Queria mostrar para vocês também aqui que o arsênico, que pode vir das águas, de encanamentos antigos de metais, e o talho, que é o de vermelho de cola. Voltando ao alumínio aqui, nós temos alumínio no desodorante, nós temos alumínio na água da torneira. Então é fundamental que nós tenhamos uma água estruturada dentro de uma concentração mineralógica, de uma fonte, de uma mina de água mineral ou de um poço artesiano, para que essa água seja estruturada dentro das rochas e que tenha o equilíbrio. Com relação ao pH da água, eu não ligo muito, porque nós podemos fazer uma rotatividade de água com um pH mais baixo, com um pH um pouquinho mais alto. E o interessante de tudo é que o nosso próprio organismo tem o efeito tampal para equilibrar esse pH. Observe novamente a íris dessa pessoa. Existe uma função subativa na área da vitalidade, às 12 horas. Uma pupila contraída, uma pupila que a gente verifica que é de uma pessoa de idade. Temos uma mancha psórica desse lado esquerdo, que vocês estão observando aí. E é sinal que iniciou a limpeza, porque existe um esbranquiçamento na bolsa intestinal que a gente está vendo nessa íris direita, a flexura aqui do século subindo para o ascendente. Mas observe um detalhe muito importante dos anéis nervosos que a gente está vendo aqui, que existe uma baixa de fósforo. Esses anéis nervosos são largos, têm uma espessura maior, e se liga quase totalmente ao círculo perfeito concêntrico de uma pessoa muito depressiva, que eu estou mostrando para vocês. Eu queria mostrar um trabalho que eu posso correlacionar à parte da área do hipotálamo, da hipópsis, da pineal, que é justamente a medicina faraônica, onde eu estive estudando com o Dimila de Bardo e o Boris de Bardo, um casal de médicos, cientistas, que desenvolveram e aproveitaram todos os recursos e a história da medicina faraônica, utilizando a área endonasal como uma área reflexa. Assim como nós temos os microsistemas da língua, o microsistema da área da planta dos pés, o microsistema da íris, nós temos um outro microsistema que é internamente na área endonasal. Eles fazem uma limpeza com netcria, você está vendo na foto do livro dessa bolsa logo abaixo, e fazem a limpeza com água mineral morna e sal marinho. Observem também que eles têm esses cotonetes metálicos flexíveis para fazer uma limpeza e estímulo, como se fosse uma massagem na área endonasal. E podemos observar na área 3, que é uma área que pode corresponder ao estímulo do hipotálamo, e tem um algodão na ponta e que se coloca óleos essenciais com azeite de oliva, que não são cáusticos para a mucosa nasal. É um trabalho interessantíssimo, principalmente quando eu estive lá, aprendendo por duas vezes, ele mora na Ilha Canária, lá na Espanha, havia esses cursos, e por duas vezes eu fui lá aprender, e até hoje eu utilizo esse sistema da medicina faraônica, que são esses refletos, que são estimulados por esse cotonete. Então, queria mostrar aqui mais de perto para vocês a parte interna e a relação de todos os órgãos, de todos os sistemas, e esse é um trabalho que nós estamos, nós não paramos de desenvolver, mas vimos que tem um interesse muito grande nesse trabalho, para que a gente possa ensinar mais essa técnica, porque Boris de Bardo já faleceu há alguns anos, nos deixou, mas deixou esse legado da pesquisa da medicina faraônica. Aqui você vê na ilha, essa área do hipotálamo também, é um mapa de Boris de Bardo, e ali nós estamos observando as zonas que são relacionadas a órgãos, a sistemas e glândulas, e que podem ser muito bem estimulados nessa área com esses cotonetes flexíveis, metálicos, utilizando azeite de oliva e óleos essenciais. Cuidado, porque esse preparo tem que ser um preparo que não haja causticidade, e que não possa provocar a irritação desse canal endonasal. Eu vou dar um pulo aqui na Supra Renal, mas só para dizer para vocês, que a Supra Renal tem zinco, ela tem vitamina C, ela tem ácido prototênico, mas é fundamental, então, o zinco e a vitamina C, que ela não é armazenada, mas é o termômetro da vitamina C, é o termômetro do zinco e do ácido prototênico. A hidrocortisol, o cortisol que é liberado por ela, a adrenalina, e esse hormônio, o pró-hormônio, o DHA, que é o de hídrico e a endosterona, fundamental para que a gente se mantenha mais jovem, não tenha um envelhecimento tão rápido. Quero mostrar para vocês aqui também a área do cérebro, que é fundamental, o termômetro bioquímico aqui, onde nós temos os fosfolipídeos, que eu utilizo da licetina de girassol, ou da licetina de soja. Nós podemos observar que o ômega 3, 6 e 9 é fundamental, e os aminoácidos dessa área. A intoxicação de metais pesados e tóxicos, como o alumínio, pode oxidar muito essas áreas de vascularização na área cerebral. Portanto, nós precisamos de um apoio. Terminando aqui para vocês, um termômetro bioquímico, que seria a área hepática, o fígado, onde nós vimos que o epistembar, ele também desloca, ele também destrói determinadas funções do sistema hepático, criando até o polimorfismo do MTHFR, esses genes que têm essa transmutação, e levando a consequências da homocisteína elevada, por não ter a função de se transformar e de aproveitar o ácido fólico, o metilfolato. Ele é um termômetro de potássio, de ferro e de B12. Seguindo aqui, o fígado, o detox hepático que a gente deve fazer, um suco verde, deve evitar as gorduras e os óleos aquecidos, observem as gorduras nocivas desse lado. Nós temos a primeira aí, que seria a gordura do salaminho, vista no sangue, no microscópio. Isso a gente vê no dia a dia. Gordura saturada de carne vermelha, gordura saturada de lácteos e presunto, a gordura saturada da mortandela, e o mais incrível de tudo, essa parte escura que vocês estão vendo, é a gordura saturada, aquecida de carne de porco, a pior delas. Portanto, nós temos a raiz de hidratos canadenses como a raiz mais poderosa para ver fazer detox na área hepática. Eu quero só passar aqui, antes de nós fecharmos nossa aula, mostrarmos aqui a iridologia e vacinas. A mamilação mostra que as pessoas que têm esses pontos, que parecem pequenas verrugas, em toda a parte irídia, são programadas a não tomar vacinas. Portanto, as pessoas que podem ter maiores reações com vacina, a gente pode observar aqui na íris, no sinal de mamilação. Pode ocorrer reações muito graves em pacientes com esse sinal na íris. Altas doses de vitamina C, acompanhada de vitamina E, podem ter um efeito antitamínico e podem ajudar essas reações, que podem ser de moderadas a graves. Lembrando que, como alimentos do sol e da terra, alimentos orgânicos, viva no campo, e que vocês possam desfrutar de uma boa saúde. É meu desejo de coração para vocês. Muita saúde a todos. Muito grato. Muita saúde a todos.